Fala galera, saudações vascaínas, vamos aqui começar esse pós-jogo de Palmeiras 2, Vasco 0, jogo que terminou agora há pouco no Allianz Parque, o Vasco mais uma vez foi derrotado no Campeonato Brasileiro, o Vasco segue a sua péssima campanha no Campeonato Brasileiro. Como vocês podem perceber, não fui ao jogo, ânimo zero para sair da minha casa e ir até São Paulo e acompanhar esse horror de perto, porque quem imaginava alguma coisa diferente do que aconteceu hoje, está vivendo na Disney, está vivendo num mundo paralelo, acho que todo mundo sabia que seria hoje mais uma derrota e que o Vasco seria mais uma vez dominado pelo adversário como foi. O Vasco só não levou uma goleada hoje porque tem um bom goleiro, um goleiro que falha de vez em quando, mas que acho que para nível de futebol brasileiro é um dos melhores goleiros do país e o Léo Jardim hoje fez uma grande atuação e evitou ali o Vasco de levar outra goleada, afinal de contas o Vasco vende uma goleada já no último jogo contra o maior rival. E assim, é um absurdo, é uma falta de respeito com o torcedor, é difícil para o torcedor encarar essa realidade, essa situação, assistir o Vasco jogar, porque o Vasco simplesmente não joga, né? Nesses dois jogos com o treinador Álvaro Pacheco, o Vasco sofreu mais de 60 finalizações, 60 finalizações em duas partidas, isso é muito grave, muito grave. O time do Vasco é muito exposto, o treinador parece que não entendeu ainda onde ele está, não entendeu onde ele está pisando, não entendeu como é o elenco do Vasco. O time dá muito espaço, o time dá muita oportunidade para o adversário chutar, os números são assustadores, mais de 60 finalizações em duas partidas. Enfim, é um filme de terror, né? Esse início de trabalho do Álvaro Pacheco, a gente pode dizer que o Vasco do Álvaro Pacheco em duas partidas tomou nove gols e levou 60 finalizações. Hoje teve um gol do Palmeiras que foi anulado, né? Mas, enfim, foi mais um gol que o Vasco levou daquele jeito que o Vasco leva em toda partida. Hoje o Vasco teria levado dois gols dessa forma, né? Que é o jogador ali, adversário, na entrada ou dentro da grande área, praticamente sozinho. O Vasco com cinco, seis, sete jogadores dentro da área e o jogador chutando livre, sozinho, para marcar. Hoje o Vasco ia levar dois gols dessa forma, o primeiro foi desse jeito e o terceiro, que acabou sendo anulado por conta de uma falta em cima do Zé Gabriel, também foi dessa forma. Então, assim, o Vasco é um time muito exposto, não encaixou com o Álvaro Pacheco, eu acho que ele ainda não entendeu, ele ainda não entendeu o time do Vasco, tanto que hoje ele mais uma vez entra ali com o Galdames no meio-campo e já, assim, já é provado, né? Que não dá, não dá para o Galdames ser titular, não dá para o Galdames ser utilizado nesse time do Vasco. Por mais ruim que seja o time do Vasco, não tem espaço para o Galdames. O Galdames não tem espaço no futebol brasileiro. E ele continua, né? Continua. E eu vou falar mais daqui a pouco sobre o Álvaro Pacheco, mas, assim, o que assusta também é a apatia do time do Vasco, né? É um time que é completamente entregue, é um time que não luta, é um time que aceita a derrota, é um time passivo, é um time que aceita o que está acontecendo, aceita o adversário fazer o que quiser. Hoje o Vasco não jogou, o Vasco assistiu o Palmeiras jogar, assim como o Vasco assistiu o Flamengo jogar na última partida. Então o Vasco vem sendo assim, e essa apatia não dá para aceitar. A gente aceita ter as limitações do elenco, a gente aceita que o time é ruim, ninguém vai virar o melhor jogador do mundo do dia para a noite, mas essa apatia, aceitar a derrota e só esperar a derrota acontecer é algo que irrita muito e que, enfim, o torcedor do Vasco está sempre ali apoiando, incentivando, apoiando muito mais do que deveria esse time aí. Não merece, né? Merecia o mínimo disposição, garra, luta. A gente só vê isso dentro de campo do Verrete, do Verrete e do Léo Jardim, coitado. O Léo Jardim fica sendo bombardeado lá atrás, grita com todo mundo, fica pé da vida, mas não adianta nada. E o Verrete, coitado, correndo para cima e para baixo o jogo inteiro. E é basicamente isso, o time do Vasco. Tirando o Verrete e o Léo Jardim, não tem time, não tem. A gente tem que começar do zero com esses dois, não tem time, não tem time. O resto é uma apatia total. O senhor Léo Pelé não tem condições mais de ser zagueiro do Vasco, não tem. Hoje foi patético o primeiro gol também. Ele com a mãozinha para trás e dando ré. Nunca vi um zagueiro assim. Nunca vi um zagueiro se comportar dessa forma. A marcação está vindo para cima dele, ele bota a mãozinha para trás e vai dando ré. Vai dando ré, vai se afastando. Se o jogador do Palmeiras continua, ele chega no Rio de Janeiro dando ré. Só para no Rio de Janeiro dando ré. Patético, patético. Não pode ter um zagueiro assim. Não pode. O senhor Maicon também não dá mais para vestir a camisa do Vasco. Não tem mais condições. Tem que ter uma reformulação aí nesse elenco do Vasco, principalmente no sistema defensivo. Lucas Piton, que a gente já elogiou bastante, mal demais hoje também. Muito mal. Vem muito mal na temporada também o Lucas Piton. Enfim, o Vasco vem sendo aí um filme de terror. Na minha visão hoje, o Vasco tem o pior time do campeonato. Eu não consigo ver o Vasco hoje ganho de ninguém no campeonato. De ninguém, de ninguém, de ninguém. Para mim é o pior time do campeonato. E é difícil imaginar que esse time vai conseguir escapar do rebaixamento. Tem que ter uma mudança aí nessa janela de meio do ano. Uma reformulação total de elenco, de comissão técnica, de tudo. Para a gente fazer parecido com o que foi no ano passado. Tentar virar a chave na janela do meio do ano. Mudar principalmente a mentalidade dos jogadores. Isso é o que me chama mais atenção. O Vasco, com o Ramon Dias, por exemplo, podia perder. Como levou 4x0 do Criciúma. Teve algumas atuações terríveis também. Mas era um time que brigava. Era um time que lutava. Não era um time que aceitava com passividade a derrota. O Vasco hoje já entrou em campo derrotado. Hoje você via nos semblantes dos jogadores que o Vasco entrou em campo derrotado. E eu não sei se os jogadores não se adaptaram a um novo treinador. Eu repito aqui mais uma vez. Eu sou favorável à demissão do treinador. Acho que o Alvaro Pachico tem que ser demitido hoje. A gente tem que acordar amanhã de manhã com a demissão do Alvaro Pachico. Pedir desculpas a ele. Pô, a gente errou na sua escolha. A culpa não é sua. E realmente, cara, ele tem a sua culpa nas duas derrotas. Aliás, a derrota contra o Flamengo, ele nem tem culpa. Ele tem culpa da goleada. Perder para o Flamengo, ele não tem culpa. Mas ser goleado para o Flamengo, ele tem culpa sim. Porque a forma como ele armou a equipe proporcionou isso. Mas enfim, dos problemas que o Vasco tem hoje, em geral, é o menor dos culpados. É pedir desculpas para ele e falar Alvaro, a gente errou na nossa decisão. Acho que você não está adaptado ainda ao futebol brasileiro. Você não está adaptado ao Vasco. A gente não tem tempo de esperar você se adaptar. O Vasco não tem tempo para isso. O Vasco tem que começar um trabalho com alguém que vai fazer o feijão com arroz. Que já conhece o futebol brasileiro. Que já conhece o Vasco. Para poder fechar a casinha. Tentar pontuar o máximo possível. Para salvar essa temporada. O Vasco tem que salvar essa temporada fazendo 45 pontos. E escapando do rebaixamento. Esse é o objetivo do ano. E com o Álvaro Pacheco, não dá. Ele fazendo testes todo jogo, não dá. Não dá. Não vai dar. Infelizmente, não vai dar. Eu queria que desse certo. Mas hoje, a escalação que ele botou em campo. A forma como ele entra contra o Palmeiras também. Enfim, acho que ele não aprendeu com os seis que ele levou do Flamengo. E ainda está meio perdido aqui no futebol brasileiro. E acho que o Vasco não tem tempo de esperar ele se adaptar. Então, eu trocaria. Até porque os números são horrorosos em duas partidas. Levou nove gols. Um foi anulado. Levou nove gols. E sofreu mais de 60 finalizações. O Vasco é uma peneira. O Vasco é uma peneira. O Vasco do Álvaro Pacheco é uma peneira. Então, assim. Não dá mais para continuar. Se o Vasco quer evitar esse rebaixamento, acho que tem que começar com a troca dessa comissão. Para trocar essa mentalidade também. Cobrar os jogadores também para trocar essa mentalidade. Não dá para entrar derrotado dentro de campo quando eles têm entrado. Falta um pouquinho de vergonha na cara também. Falta vergonha na cara desse time, né? Enfim. No mais é isso, né? Do Vasco já destaquei o Léo Jardim. Vou destacar agora o Verrete, coitado. Que corre para cima e para baixo. Hoje marcou um belíssimo gol de cabeça. Gol que acabou sendo anulado. Na minha opinião, injustamente. É um tipo de gol que só é anulado. É anulado só aqui no Brasil, né? É o tipo de lance que só aqui no Brasil que é anulado. Se fosse jogo na Europa ou de Copa Libertadores, não teria sido anulado. Mas aqui no Brasil costuma anular. O gol do Verrete foi anulado. E depois anularam o gol do Palmeiras, na minha opinião, para compensar o gol anulado do Verrete. Mas é isso. O mais é isso. A gente segue aqui. Um grande abraço. Saudações. Não sei se vocês concordam comigo aí em relação ao treinador. Mas eu acho que a gente não pode continuar mais nessa experiência. Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Tamo junto. Um abraço. Saudações. Até a próxima. Fui.